Mas a geringonça vive, para não dizer que é a encarnação, de apenas uma parte desta cultura. E por isso representa uma visão muito pobre do que pode ser a cultura democrática. A geringonça vive na cultura dos direitos adquiridos. E, de certa maneira, a prioridade que deu à reposição dos salários da administração pública, sem ter em conta a capacidade das políticas públicas para servir os portugueses, que não apenas os funcionários públicos,